Segurança é aqui! Bom dia, Riquete! Turma do Brasil Caminhoneiro que acorda cedinho e nos enche de alegria com a sua presença e a sua audiência. Hoje, nós estamos aqui em uma das unidades da Rede Sara de hospitais de reabilitação para juntos conhecermos o que tem aqui. Vamos mostrar o trabalho de diversos profissionais das mais diferentes áreas que têm como principal objetivo recuperar plenamente as vidas das vítimas de politraumatismos e de dificuldades locomotoras. E é claro que para entrar em uma unidade de saúde, a gente tem que tomar todos os cuidados a começar pelo uso dessa máscara. A gente está sempre falando sobre as formas de se evitar os sinistros de trânsito, adotando atitudes seguras que nos protejam. Mas a gente sabe que é uma realidade as vítimas do trânsito brasileiro. E nós estamos aqui para ver que existe uma estrutura de apoio para ajudar essas vítimas a recuperarem suas vidas plenamente, buscando a recuperação também das suas autonomias. Apesar do Brasil vir reduzindo o número de mortos e lesionados no trânsito desde 2014, só no ano de 2022 foram mais de um milhão de vítimas, segundo o Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito da Secretaria Nacional de Trânsito. Desse total, mais de 65 mil sofreram lesões graves, incluindo politraumatismos que comprometem a capacidade locomotora. Uma das piores consequências da violência no trânsito é a capacidade que ela tem de retirar a autonomia das vítimas, impedindo que elas prossigam normalmente com as suas vidas. Mas a notícia boa é que aqui no Brasil nós temos um tratamento que é referência mundial, como esse que nós vemos aqui. E o melhor disso é saber que o que aqui se oferece é público e gratuito. Eu tive uma colisão com o caminhão, o caminhão me fechou, quebrei a L3 e a L4 na coluna, depois eu fiz a cirurgia, depois da cirurgia eu fiquei na cadeira de roda, sem andar, e aí eu vim para o Rei de Sara. Cheguei no Rei de Sara e já voltei a andar. Onde eu cheguei, que eu não andava, e hoje eu já ando, então eu só tenho a agradecer a Deus pelo tratamento que eu tenho aqui e não pago nada. Para entender como funciona essa rede de hospitais de excelência, nada melhor do que conversar com uma pessoa que começou a trabalhar aqui antes mesmo de se formar, e hoje ela é a presidente da Rede Sara de Hospitais, doutora Lúcia Viladino Braga. Doutora, qual é a razão da existência de uma rede de hospitais como essa? A ideia do funcionamento da rede é dar uma assistência médica gratuita, humanizada e de qualidade. A gente sabe que a Rede Sara é uma referência para outros países, inclusive. Existe algum segredo para ter essa posição? Eu acho que tem dois pontos. Uma coisa relacionada a uma filosofia de reabilitação criada aqui e que hoje é usada no mundo todo. nós publicamos evidências e mostramos que esse tratamento com o potencial, olho no olho, com cada indivíduo, isso funciona muito bem. Baseado na vida da pessoa, que a gente chama de reabilitação ecológica, isso se expandiu no mundo. O método dos criados aqui são usados hoje na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Então, a rede realmente ganhou um porte internacional muito grande. Doutora, no trânsito, como em quase tudo na vida, a prevenção é sempre o melhor remédio. Mas a gente sabe que, infelizmente, nós temos muitas das vezes vítimas do trânsito. E para que elas possam recuperar a sua autonomia, elas precisam ser atendidas com qualidade, com humanidade. Como que esse tratamento é abordado aqui? Nós tratamos, nós fazemos uma avaliação sempre em pré-disciplinar. ouvimos qual é a motivação do paciente, o que ele está buscando, o que ele precisa, qual é a realidade dele. Tratamos cada pessoa baseada na sua realidade, nas suas necessidades e trabalhamos sempre baseado no potencial, não no que você perdeu, mas no que você tem, no que você se interessa. E para entender como funciona isso aqui, só conversando com quem está passando por um tratamento. E é o caso do Júlio, lá de Uberlândia. Júlio, o que é que foi que te trouxe até aqui? Um acidente de moto, eu estava seguindo a rodovia, um pouco acelerado, e tive um acidente com um caminhão, estou com um plexo braquial atingido, e amputei uma perna. Isso você sente que tem mudado a sua vida passar por esse tratamento? Totalmente, totalmente. as pessoas aqui são pessoas habilitadas e tem todo um jeito de tratar você que as coisas andam bem mais fáceis aqui dentro. Ele se envolveu no acidente de trânsito, um acidente de moto. A senhora percebe uma mudança na vida do Zaqueu, para melhor o fato de estar aqui? Percebo muito. Tem que primeiro pedir a Deus e correr atrás, que dá certo, né? Nunca a gente pode desistir enquanto a vida há esperança. Se você tivesse que mandar um recado para a turma que assiste o Brasil Caminhoneiro, que está indo trânsito no dia a dia, a partir da sua experiência de vida, o que você diria? Todo cuidado é pouco. O acidente, ele vem assim num piscar de olhos. Qualquer erro, qualquer dificuldade que você tenha, eu acho que é melhor a gente parar, às vezes, ou um sono, qualquer situação. Ou a velocidade também, porque eu fui imprudente e eu sei que isso me causou essa lesão. Nos últimos 25 anos, muita coisa tem mudado no trânsito do Brasil. As mortes e lesões graves de pedestres atropelados caíam em quase 60%. Mas o número de ciclistas e motociclistas que se tornam vítimas de acidentes fatais ou com graves lesões cresceu mais de nove vezes. Nós recebemos por ano na rede mais de 1.500 pacientes que foram lesionados no trânsito. 66% dos casos de traumatismo crâniano que a gente atende é devido ao trânsito, principalmente a morte motocicleta. É isso aí, turma. A prevenção nunca pode ser esquecida, mas é sempre muito bom saber que quando alguém se torna vítima do trânsito, existem diversas formas de tocar a vida adiante. E não tem como deixar de ficar orgulhoso em saber que o Brasil é uma referência no tratamento dessas pessoas. E essa conversa não termina aqui, a gente continua junto no rádio e nas redes sociais. Porque segurança é aqui com o Garonce. E agora, é com você, Riquete. Segurança é aqui. E... 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 O que é isso?